Quanto é a dúzia da laranja? Vinte crucheres. Bebendo é três. Que bonita! O quê? Pra que comprar tanta laranja? É uma pra cada um? Se os setores trabalhassem, a gente podia comprar uma dúzia, mas... Eu não posso trabalhar. Sou estudante. Não é com você que eu estou falando. É com esse aí. Faz dois dias só que deixei do emprego, já estou procurando outro, hein? Bem, diz o ditado. Pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás. Carpinteiro, ferreiro, barbeiro, chofé. Chofé. Mulher? Achei. Vou voltar pra minha profissão. Eu vou ser chofé de praça. Olha aqui, vem cá. Precisa-se de chofé para carro de aluguel. Tratar, rua 18, número 402. O Nelson já tem. Só falta o carro. Olha ele aí. Esse puleiro aí? O carro está quase novo. Quando eu olho essas coisas, é que eu vejo quanto eu sou moço. O carro está bem povoado, hein? É, cuidado com o carro, hein? Vai dar uma trombada por aí. Trombada, eu não sou barbeiro. O carro é velho, mas é de estimação. Olha, olha, olha o que está aqui. O carro. A criança do meu marido. Pode? Não. O carro. O carro é apataiado. Galinha. Está choca, né? Está, sim. Está vendo? Não, estou vendo os ovos. Imagina. Olha aqui. Se quiser, 30%. Gasolina, pagamos juntos. Oficina, lavagem, conserto e outros bichos, tudo por sua conta. Agora, as murta. As murta, não. As murta pode deixar que a senhora paga também. É de manhã, vou trabalhar.